O governo federal vai unificar os programas sociais para criar um programa de renda mínima permanente pós-pandemia. É o programa Renda Brasil e 40 milhões de brasileiros devem ser formalizados. Por dois meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar. Porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis.